Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinha, eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo O grande vem murado numa cruz Eu não sou besta pra tirar a vontade, herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Dorango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar a vontade, herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Dorango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Amém Amém